Há um ano e nove meses, famílias de 270 pessoas foram bruscamente impactadas pelo rompimento da barragem em Brumadinho, na Grande BH. Até hoje, os bombeiros mobilizam esforços para encontrar as 11 pessoas que ainda estão desaparecidas sob a lama de rejeitos. Um trabalho constante, que foi exibido aqui no jornal Minas diversas vezes. Hoje, o que queremos que você conheça é o empenho do Instituto Médico Legal, que nos bastidores atua para identificar cada uma das vítimas e trazer conforto para essas e tantas outras famílias. Tem muito, muito mito envolvido. Médico legista só trabalha com morte violenta, são aquelas causas externas de morte e morte suspeita. Por que esse exame demorou quatro meses para ser resultado? Se ele demorou quatro meses para ser resultado, é porque nós ficamos quatro meses trabalhando nele. É porque a gente nunca desistiu dele. Nós temos relação basicamente com quatro autoridades policiais, que é o delegado, a polícia civil, o juiz, o promotor e a polícia militar, né? Aquele policial militar que preside o inquérito. Então, todas as demandas dessas quatro autoridades policiais são respondidas, são sanadas, são auxiliadas pela medicina legal. Medicina forense, medicina legal. É o médico relacionado à justiça. A gente começa pela papiloscopia, posteriormente arcada dentada de comparação. E, na sequência, o DNA, quando é necessário. Muitas vezes as pessoas pensam que o DNA é a forma mais correta, a mais confiável. E não é bem assim. O nosso trabalho aqui com relação ao corpo começa no local onde o cadáver foi encontrado. Assim que o perito criminal chega no local, ele determina se aquele local é idôneo ou inidôneo, ele faz a perícia dele, faz a avaliação do local, vê se o local tem alguma relação com a provável causa de morte, depois que ele libera o corpo para o rabecão. Então, tem todo um processo antes do cadáver entrar aqui. Quando eu olho para a mão do cadáver, que eu consigo ver alguma linha, algum sulco, alguma elevação papilar, para mim já é 50% de chance de conseguir coletar alguma coisa. A partir daí, a gente trabalha as técnicas de higienização e vai fazendo análise, avaliando, examinando para saber qual a melhor técnica a ser empregada. O material biológico, até que você consiga o resultado, ele é uma caixinha de surpresas. Cada material tem uma história e cada material tem uma dificuldade nessa obtenção do DNA. Esse dente que está sendo laminado, ele ficou mergulhado, ficou de molho, literalmente, em um produto que descalcificou esse dente. Com isso, permitiu que ele pudesse ser laminado e, a partir daí, a gente obter o DNA que está em todas as células ósseas ali que fazem parte desse dente. Eu tenho que avaliar as minúcias que a gente fala, que são as marcas que individualizam aquela pessoa. Tem a bifurcação, tem o cortado, tem o ponto, que você, a partir de uma linha, faz as análises para fazer uma comparação entre outras. Uma vez que eu encontrei 12 minúcias numa questionada, é suficiente para eu pegar padrão e fazer a marcação e falar que essa pessoa é a mesma pessoa. Muitas das vezes você pega a impressão digital, nos filmes do CSI da vida, que coloca no sistema e com dois segundos ele faz a montagem e fala assim, é o mesmo e não é por aí não, porque não é sobreposição de imagem, é por algoritmo. Então o sistema transforma as marcas únicas em algoritmo. Ele demora um tempo para poder encontrar. Em uso forense, essa é a segunda máquina no país. A outra se encontra na Polícia Federal, lá em Brasília. Enquanto a tecnologia anterior fazia indivíduo por indivíduo, em uma placa de 96, esse aqui faz 96 ao mesmo tempo. Mas, como toda técnica, ele também tem sua limitação. Ela necessita também de uma mínima qualidade de DNA, para que a gente consiga fazer uma análise que nos dê confiança no resultado nele. A minha função, basicamente, nesse corpo aqui agora, é determinar o evento que causou a morte desse corpo. Basicamente, eu vou interpretar os sinais que esse corpo trouxe para mim e determinar a causa da morte dele. Isso, epidemiologicamente falando, é essencial para a política pública, inclusive. O instrumental da necrópsia, ela é o mesmo instrumental usado em uma cirurgia do vivo. O mesmo. Eu tenho bisturi, eu tenho tesoura, eu tenho pinça, eu tenho afastador, eu tenho porta-agulha. Esse caso é interessante. É um cadáver que já está em estágio avançado da composição há muito tempo. Então, devido ao processo de decomposição, a primeira pele da mão se soltou. Então, eu vou fazer a higienização no momento agora dessa mão, dessas mãos, na verdade, que a gente tenta colher o máximo de dedos possível, para poder facilitar o confronto. Eu vou utilizar água e sabão. Uma escova de nylon massiva, para poder não danificar as papilas dérmicas. A gente vai imergir na água fervente por alguns segundos, para quê? Para poder melhorar a visualização da segunda pele. Aqui não é um local onde a gente deveria exigir agilidade no exame. Talvez a agilidade seja contrária à perfeição do resultado. Do ponto de vista pericial, de você ser o único que pode falar pelo cadáver, de você dar elementos para a justiça, para conduzir uma investigação. É por isso que uma necrópsia tem que ser bem feita. Perdeu-se a oportunidade de investigar naquele momento, perdeu a oportunidade de fazer uma necrópsia bem feita. Ah, mas pode exumar, pode trazer o corpo de volta, e perdeu-se a oportunidade de fazer uma necrópsia bem feita. O processo de necopapiloscopia, principalmente em casos especiais, é que é uma mistura de ciência e arte. Você tem que ter conhecimento do que você está fazendo, você tem que ter conhecimento de anatomia, para saber o que você precisa moldar ou coletar de impressão. E são toques cirúrgicos. A mão tem que ser leve. A gente trabalha também com amostras de crimes, como estupro, por exemplo. Para a gente, assim, tanto a identificação de pessoa, quanto conseguir um perfil de um agressor, de um estuprador, nas amostras que chegam aqui no laboratório, é uma alegria enorme. A gente se sente fazendo justiça, né? Eu tenho um orgulho de ser a única pessoa que pode falar por quem não pode falar mais. Eu sou a única pessoa que posso salvar a dignidade daquele cadáver que está ali. Então, isso para mim não tem preço. Não tem preço. A medicina legal para mim, talvez seja uma das especialidades mais fantásticas da medicina. E eu faço com muito orgulho. Muito orgulho em Deus. Excelente trabalho aí da nossa equipe de reportagem com esta reportagem documental sobre o trabalho dos peritos do IML. Parabéns para toda a equipe envolvida. Edição de texto, edição de imagens e também na reportagem aí feita com brilhantismo pelo nosso querido repórter Paulo Xavier. Parabéns para todo mundo. Bom, e mesmo durante o período chuvoso, o corpo de bombeiros vai seguir com as buscas aos desaparecidos na tragédia de Brumadinho, que a gente mostrou aí um pouquinho do trabalho dos peritos do IML, né? Cerca de 60 militares se organizam em 11 frentes de trabalho, com o auxílio de 137 máquinas entre caminhões e também drones. Mais de 3 milhões e 400 mil metros quadrados de área já foram vistoriados pelos bombeiros lá naquela região.